Tipo assim, tão abismado com aquilo, assim, não abismado no sentido de nossa, tipo assim, deslumbrado, mas abismado no sentido de, cara, 100k é muita grana, né, velho? E aí eu fui pesquisar como é que estavam as faixas de renda e eu fiquei chocado com o que eu vi, cara. Eu fiquei chocado, assim, de ver que, tipo, sei lá, mais de 95% da população era papo de, tipo, menos de 5 mil reais de renda familiar, entendeu? Tipo, tu bota o homem, a mulher, a família toda e tal, tá fazendo menos de 5k que, cara, não pagam aluguel, às vezes, em sampa, entendeu? Então, eu tinha os dados mais frescos na cabeça naquela época, depois eu me desprendi um pouco disso. Vou viver minha vida. É, depois eu me desprendi um pouco. Bebezinho, eu não esqueci, manda a sua. Chegou minha vez, hein? Chegou, bicho, arregaça, que momento. Mano, você acha que quando, assim, ó, tá ali no... não é nem um relacionamento ainda, tem... Homem e mulher estão se conhecendo, estão ficando, até ficando... Relação, relação, relação. Isso. Aí, aquela mulher, ela percebeu, por diversas atitudes, que o cara, ele tem medo de perder ela, mano. Ele tem uma insegurançazinha... Medo de perder. Medo de perder. Você acha que quando a mulher percebe isso, ela perde mesmo o interesse pelo cara? Perde. Perde. Baixa o valor social dele e valor afetivo dele imediatamente. É, eu já fiz, cara. Perde. Eu já fiz, cara. Bebezinho, ó, você tocou num ponto na minha alma, bebezinho. Hora do desabafo. Só... Coloca a trilha sonora. Tem que ter que ver em cima. Não, não é verdade? Lógico. Já teve experiência assim? Lógico. Pra caralho. Lógico, claro. Como se aquela mulher fosse, né, assim... Não, não pode... Mas eu já pedi indiretamente, né, uma mulher em namoro por medo de perdê-la. Isso é a fórmula do fracasso, do término do seu namoro. Perfeito. Ela sabe. Ela sabe. Ela sabe que vocês não viveram o suficiente ainda pra chegar num namoro, cara. Uma coisa onda. Ela não tinha dado nenhum sinal de que ela queria algo sério. Tudo bem aí, cara? Ela não tinha dado nenhum sinal de que ela queria algo sério. Eu não tinha assim pra eu contar, mas foi dois dias. Vem cá. Vem cá, vem cá. Você vai contar mesmo? Vou criar uma cena. Vamos criar uma cena aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou sentar no seu call aí. Vem cá. Vai lá. Não, fica à vontade. Eu tive um profundo, intenso e visceral namoro de dois dias, porque eu fiz exatamente isso que vocês estão falando. Essa foi a história. Sendo que eu falei pra ele, não faça isso. Dois dias foi o suficiente pra... Não, é pra pedir ela em namoro. Não, e pra dar bosta. Não é isso? Pra pedir ela em namoro, não. Eu namorei. Eu namorei por dois dias. Ela aceitou. Ela aceitou e depois disse, acho que a gente tá indo rápido demais. Olha a aspa clássica. Olha a clássica, acho que a gente tá indo rápido demais. Cara, quando a mulher falou isso, meu irmão, tu perdeu, cara. Mas eu fiz uma música foda também. Olha, um camarada desse, velho. Um bicho bonito, talentoso, rico, famoso, estourado. Meu irmão, tem mais do que tá correndo atrás, cara. Mas você vê que isso, mas você vê que isso, aí tá muito mais alinhado com a postura dos caras que falam que o VSM é só status, é só status. Você vê que não é? Grana, beleza, exatamente. Você vê que o comportamento, ele atua demais, cara. Ele atua demais. E talvez, arrisco dizer que é o... Óbvio que tudo caminha lado a lado, mas eu acho que é o predominante, porque o cara ele pode ter... No longo prazo, ele é o predominante. Ele é o predominante. No curto prazo, eu não vou negar, eu não vou bater de contra a Red, porque eu acredito nisso, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso também, eu bateria de contra e foda-se. Mas eu não vou bater de contra, eu acredito que esses valores do tipo assim, que nem tu falou, status do cara, etc, no curto prazo, eles contam muito, eles abrem muitas portas, eles já te colocam numa percepção de... Às vezes te colocam até num pedestal. O cara chega na balada, fulano vem tirar foto, tipo, nossa, quem é esse cara? Uou, teu valor já foi lá em cima. Beleza. Mas é uma hora que tu abre a boca e começa a blá 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 blá... Não, a hora que eu abri a porta de casa pra pessoa entrar e mostrar a minha vida, aí a pessoa via, cara, que você não era aquele cara do show. Aham, aham. Entendeu? Comigo era aí, pra essa fala do que você tá falando. É, sim, sim. Você é muito louco, véi. Então, a pessoa tem que ter alinhado as coisas, né? Porque não adianta a galera ver ele de fora, um exemplo, a mulher ver ele de fora, cara foda, com um número de seguidor pra caralho, estourado, com grana, com uma vida da hora, com uma pé da hora, próprio, com não sei o quê, mas, puta, às vezes, no dia a dia, na atitude, ele vai ter as principais atitudes que afastam a mulher. Hello, my friend! Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto! Tchau, 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 tchau.